Estamos de volta com a última parte do detonado de Batman Return to Arkham City Na última parte a gente conseguiu impedir e parar o Protocolo 10 O nosso confronto histórico com o Hugo Strange ali na Torre Wonder E a gente reencontrou um antigo personagem dessa série Dessa série não, desse jogo, o Rachel Gould que estava por trás dos planos do Hugo Strange Agora vamos ver a mensagem do Coringa pra gente Última parte, vamos confrontar o Coringa e buscar a Talia o Hugo que está refém dele Esse final de jogo fala por si só Oh Aí tá, Talia o Hugo, refém do Coringa Talia o Hugo é uma antiga paixão do Batman, eles viveram um romance anteriormente ao jogo Agora a gente tem que seguir o rastreador e chegar ali no Monarch Theater pra salvar a Talia do Coringa Tem alguns snipers aqui na frente, a gente vai ter que tomar cuidado com isso Não é muito difícil essa parte, nem a batalha de chefão que vai se suceder Mas a gente tem que saber a ordem dos snipers A gente tem que, ó, aquele sniper ali por exemplo, ele consegue, aquele ali ó Ele consegue ver os outros snipers e o que eles estão fazendo Então tem uma certa ordem Eu vou mostrar aqui pra vocês a ordem correta A gente tem que eliminar esse aqui primeiro Depois a gente vai nesse que tá nessa plataforma Esse da plataforma que ele é um pouco chato Que... Vamos descer aqui Esses tem mais cinco snipers Creio eu que são cinco Tem um aqui Cuidar pra ele não me ver Não, ele não me viu Boa, eliminar ele Existe um exatamente aqui na nossa frente Só que antes disso vamos eliminar aquele que tá lá do outro lado Eu vou usar o meu lançador de cabo pra chegar lá Sem ninguém me ver nesse caminho É bom a gente não ser visto aqui Porque a gente aí corre risco de morrer, né Eliminar esse sniper Tem snipers no chão ali também Vamos pra cá agora Isso aqui é a sessão final do jogo Eliminando os snipers A gente vai ter um confronto final com o Coringa aqui no Arkham City E a gente vai poder ver aqui o que que se sucede Com essa missão de resgate da Talia Existem apenas mais dois Ah, uma coisa legal de se dizer A gente eliminou os que tão aqui em cima Isso não significa que tá pronto A gente não pode descer ali no chão Porque esses outros snipers Eles enxergam o chão ali Ou eles enxergam a entrada do teatro Então se a gente tentar entrar nesse teatro Com inimigos ainda Snipers nos prédios aqui A gente se ferra Não adianta A gente não pode fazer isso Entendeu? Vamos ligar aqui Usar o nosso lançador de cabo outra vez Agora sim Não tá acabado Claro, não tá acabado ainda Porque tem ainda dois snipers ali Mas a gente tem a possibilidade aqui Ó Coringa tá levando a Talia lá pra dentro Aqui o negócio é o seguinte, ó A gente tem o nosso anulador de armas A gente anula uma arma E pra não... Claro, você pode anular as duas se quiser Eu não vou gastar Então eu vou... O outro inimigo aqui eu vou dar um chute nele Você pode, como eu falei Eliminar os dois, né? Mas pra não gastar o anulador Ó Ele não consegue atirar na gente Então Eu acabo com ele Como eu falei Você pode anular os dois Eu não quis pra economizar Um dos anuladores Não que a gente vai precisar Aqui é o que tá passando agora no teatro A obra... A obra não A peça O Terror Ai ai Vamos ver essa cutscene Uma das melhores, cara Dessa série Dessa trilogia Uma das melhores que eu me lembro Enquanto jogador de videogame Muito boa essa revelação Que a gente vai ter agora No final de Batman Arkham City É pra fechar o jogo com chave de ouro, né? Não que o jogo precisasse disso pra ser bom Mas o jogo Nessa cena Ele se torna ótimo, entende? Ele faz a transição de bom pra ótimo Ele é um jogo bom Ele é um jogo excelente Mas essa cena Mas essa cena aqui Faz ele, enfim Passar acima de Da regularidade dos bons Vamos ver aqui Não vou falar mais nada Agora você quer falar É muito tarde, Batman Dê-me a cura Mas você já tem a cura Talia, não! Talia, não! Problem solved Você não precisa de... Por que? Você nunca vai fazer Se você me deixou Não escolha Tem sempre escolha Surpreise! Olá, Sr. J Você parece perfeito RING RING Então como você mantém um segredo Para o maior detetivo do mundo? Você sabe? Você está colocando ele Em frente dele Nesse longa Nesse E espera O Joker quer Se você quiser Se você quiser Se você quiser Você é um jogo O Joker Gag Batman Talia Eu estou desculpando Eu não sabia Eu não sabia Encore Mais Bravo Não foi você Não sempre Bem, às vezes É Confuso, não é? Eu sei que eu quero saber O que o diabo está acontecendo Se eu fosse você Eu não sabia Vamos dizer Em tempos como essas É importante Se manter Aparancias Mas primeiro Se você seria tão gentil e me enviarei meu cura. Senhoras e senhores, por uma noite, estou sentindo para vocês, eu estou fazendo um trabalho muito bom, eu te dou um... Aí está ele, o Clayface. O Basil Carlo, que é o Clayface, o cara de barro, ele já apareceu no Arkham Asylum como uma charada do Charada, ele lá no Arkham Asylum estava se passando pelo Quincy Sharp. Lá no Arkham Asylum, então, portanto, ele já aparecia. Aqui a gente tem que... Eu perdi um pouco de vida aqui. Aqui a gente tem que tirar a vida dele com os gelos, congelar ele. Nossa! Tem que tentar também se esquivar aqui dele. A gente pode, quando ele vira essa bola que ele vai virar em breve, deixar ele trazer ele para esse lado daqui do final. Opa, esqueci de pular ali. Vamos ver, ó. Agora, a gente se esquiva e ele cai diretamente ali, ó. Ele perde bastante vida com isso. É uma das maneiras de você também vencer o Clayface. Além, claro, de continuar atirando o poder do Senhor Frio, desse de congelamento, essas cápsulas de congelamento. E claro que você não pode reaproveitar o lugar que você já explodiu. Então, no caso, aquele ali da ponta que já foi explodido, eu não posso mais usar ele. Vamos jogar de novo. Agora, vamos sair daqui, que ele vai explodir outra vez. Perdeu mais vida. Ele tá bem no final agora. Consegui congelar ele? Não? Aí, sim, consegui. Vamos lá. O que você está fazendo? Pegar a espada. Agora, vamos cortar ele aqui. Tirar bastante vida dele. Ele tá congelado. Essa batalha de chefão eu acho divertida. Ela não é propriamente difícil, mas é uma batalha de chefão divertida. Nossa, isso aqui. Parece um monte de... Nem vou dizer o que parece. Parece um... Não. Vamos deixar quieto. Olha lá. De novo a batalha de chefão aqui é parecida com a primeira parte. Claro que agora é a vida final dele. Muitas vezes aqui nessa saga Arkham, as batalhas de chefão são divididas em duas vidas. Digamos assim que os nossos chefões têm duas vidas em total. Aqui a gente tem que se escapar outra vez. A gente acabou levando ali um projétil. Aqui ele veio, agora o problema é que eu vou ter que dar a volta nele. Eu acho que eu não vou conseguir escapar totalmente da fase quando ele virar aquela bola gigante. Olha só. Sofri um golpe aqui. Porque se eu ficar próximo dele, eu não tenho condições de... Ele não vira aquela bola gigante que é o que eu preciso aqui pra ele, ó. Agora ele vai vir. Felizmente... Nossa! Que isso? Duas vezes? Me pegou de surpresa aí. Eu acho que eu não vou morrer, embora minha vida não esteja das melhores. Porque... Opa! Ah! Essa segunda parte eu não posso pular. Porque... O playface e a batalha dele se resume basicamente às mesmas coisas. Então... A gente só tem que ter um pouco de cuidado aqui. Ainda mais se ele... Se ele virar a bola aqui muito em breve. Aí vai ficar mais simples. Agora a gente tinha que... Ah! A gente tinha que se abaixar. Se ele virar a bola eu acabo com ele. Opa! Agora é só escapar daqui. Explodiu. Vamos lançar aqui um pouco de gelo nele pra... Terminar com a batalha. Foi. Agora é só atacar ele outra vez. Vamos lá. Minha vida ficou bem no final, mas... Felizmente eu consegui. Agora eu recortei em vários pedaços. Ainda não vai terminar aqui a batalha, mas pelo menos... Essa fase da batalha termina. E a gente vai ganhar mais vida aqui pra próxima. E a gente vai ganhar mais vida aqui pra próxima. E a gente vai ganhar mais vida aqui pra próxima. Aqui o chão vai ser explodido agora. A gente tá no mesmo teatro que os pais do Bruce Wayne estavam antes de serem mortos naquele assalto no Beco. Ou seja, o Beco é atrás aqui do teatro em Arkham City. Você até consegue encontrar o sinal dos corpos dos pais do Bruce Wayne atrás desse teatro onde a gente tá lutando com um cara de barro. É, a nossa vida não tá das melhores. Ainda a gente tá com problemas ali. A gente agora tem que enfrentar vários caras de barro aqui, digamos assim. Eu não posso sofrer muito dano. Já tô dando margem pro azar aqui. Tem que contra-atacar esses golpes. Opa! Ali tá o Clayface. Quando ele aparece, a gente tem que ir retirando a vida dele. E ao mesmo tempo atacar esses outros barros que tem por aqui. Vocês viram que o combo de finalização ali é diferente. Nossa, velho. Tomei uma cara. A gente vai enfrentando aqui várias dessas réplicas aqui. Várias partes dele, né? Que o cara de barro consegue se dividir em várias partes. O poder do cara de barro é mimicar, digamos assim. É tipo uma mística do X-Men. Ele consegue se transformar em várias representações. Por isso que o Coringa, aqui no caso, quis que eles representassem o Coringa saudável, assim. E o Clayface, como eu falei, ele já apareceu no Batman Arkham Asylum. No Arkham Asylum, mas ele não era parte da história. Aí foi só um easter egg. Parte de um easter egg onde ele tava representando o Quincy Sharp. Lá naquela oportunidade. Até depois ele aparece como o Aaron Cash também. No Arkham Asylum. Mas ele é só, como eu falei, uma charada. Minha vida tá na finaleira aqui. Olha lá, velho. Como é que eles conseguiram me atingir? Pô, isso aí era mentira. Não pode ser. Olha lá. É que eu não tô contra-atacando. Eu só tô pulando. Mas, mesmo assim, pular é mais seguro, sabe? Sabiam do que contra-atacar, muitas vezes. Então, meio bizarro aqui. Eu não posso sofrer esses projetos aí do Clayface, senão eu morro. Agora vou voltar a atingir esses barros aqui. Minha vida eu achei com um soco que eu morro. Se eu sofrer um soco eu vou morrer. Mas, sem pressão. Sem pressão. Vamos lutar aqui na boa. O Clayface vai reaparecer. Mais um projeto eu acho que eu consigo colocar. Ó, boa. Acho que agora eu terminei a batalha. Ele está totalmente congelado aqui. Vamos lá. O Bation foi tipo Kratos, né, cara? Isso é uma coisa que eu esperaria do Kratos entrar dentro do inimigo e começar a cortar ele por dentro. Mas não. No mínimo inspirado pelo Kratos. Ó, aqui já é a cutscene final do jogo. Vamos acompanhar ela também. Outra cutscene excelente aqui do Batman Arkham City. A gente está jogando Batman Return to Arkham City, então é um jogo que tem os gráficos melhorados. E também as mecânicas, a fluidez dele é melhor do que no Playstation 3. Vamos ver o que acontece aqui no final do Arkham City. É um dos melhores finais que eu me recordo, assim. Duo dessa série Batman Arkham com certeza é o melhor final. Isso não tem dúvida nenhuma. E... ó... Aí está o Lazarus Pit. E... O Lazarus Pit sendo destruído, né? Explosão ali, o Batman voou longe também e o Coringa queria pular dentro do Lazarus Pit para ele ser imortal realmente. O Batman tomou parte da cura, vocês veem ali. Mas ainda existe curva... Curva. Aí existe cura dentro do frasco e o Coringa quer o resto da cura. E o Coringa está morrendo, desde o início desse jogo o Coringa está morrendo. Quando o Coringa apareceu saudável aqui no Batman Arkham City, na verdade não era o Coringa, mas era o Clayface. E agora o Batman está falando que realmente o Coringa sempre mata as pessoas. Que é isso que ele faz realmente, né? E... Aí quebrou a cura ali no chão. Quebrou a cura porque o Coringa deu uma facada no Batman, né? Você está feliz agora? Você quer saber algo engraçado? Mesmo depois de tudo que você fez, eu te salvaria. Essa parte final aqui do jogo é uma das melhores cenas assim, mas ela é muito importante para o Arkham Knight. Eu diria que o Arkham Knight todo, todo o jogo é construído em torno dessa última cena. E aí está o Coringa. O Coringa morrendo. O Batman disse que teria salvo o Coringa, né? Mas não salvou. Porque... Culpa dele, né? O Coringa deu uma facada ali no Batman e a cura acabou caindo no chão. Aí está ele, morto. Essa morte do Coringa vai atormentar o Batman para o resto dessa série. No Batman Arkham Knight isso volta para atormentar em alto nível, em alta intensidade. A morte do Coringa realmente atormenta o Batman em alta intensidade aqui no próximo jogo. Quem acompanhou o nosso detonado aqui do Arkham Knight sabe disso, né? Essa parte também aqui é legal. Os inimigos todos... Os aliados do Coringa todos esperando ele sair. E o Batman sai carregando o cadáver do Coringa. A mulher gato também aqui nessa cena. É um final excelente para um jogo excelente. Como eu falei, esse jogo ele é excelente todo o tempo. Se tivesse outro final, ele não seria um jogo pior. Aliás, ele seria um jogo pior, mas ele não seria um jogo ruim. Ele seria um jogo ainda excelente. Agora esse final é o que transforma um jogo excelente e um jogo perfeito, diria eu. Eu não sei se esse jogo tem algum defeito. E eu agora voltando, terminando de detonar ele aqui. Eu não... Sinceramente eu não reparo e nada eu não consigo perceber. É um jogo que eu gosto bastante de jogar. E a história eu acho que é muito consistente. E a história só cresce, né? A história em nenhum momento tem um declínio. E ali vocês viram. Agora terminou aqui a campanha. Uma coisa legal do Arkham City é que ele deixa muitas dúvidas. Você vai para o Arkham Knight com expectativas enormes. Porque muitas coisas não terminaram aqui. O Ezreal você não sabe o que vai fazer. O Rush, que é o Assassino Misterioso, você não sabe o que vai fazer. Então basicamente é isso, cara. Não se sabe o que vai acontecer no próximo jogo. Mas aqui a gente terminou o detonado de Batman Arkham City. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam ao longo dessa saga. A gente volta muito em breve com próximos conteúdos de Arkham City. Também com conteúdos do Arkham Asylum. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.